Música Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia maravilhoso, que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês, que as mais ricas bênçãos repouse sobre a tua vida. Muito obrigado por estar aí, compartilhe essa oração com outras pessoas, deixe aí o seu like, seu joinha, interaja comigo, que é sempre muito bom estar com vocês e ouvir a participação de vocês, às vezes os testemunhos de vocês nos fazem muito bem, tá bom? Bom, se eu perguntasse assim, quem quer ser grande, quem quer ser importante, o que fazer? Às vezes a gente tem uma visão de grande aí do mundo, que é quem, simplesmente quem tem muita riqueza, muito dinheiro, uma conta bancária gorda, né, patrimônios e etc. Jesus disse assim, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, servir nos torna importantes. E quanto melhores servos, mais importantes seremos. Servir a muitos leva à grandeza. Que coisa extraordinária, como é bom servir, né? Isso traz um propósito. Momentos como esse que nós vivemos, você não tem noção o quanto tem nos feito bem ajudar tanta gente, tanto com o alimento espiritual como o físico. Como é bom esse senso de propósito. Ajude pessoas com problemas e os seus desaparecerão. Pense nessa frase. Quanto mais você ajudar, as pessoas menores serão seus, até daqui a pouco você entender que você não tem. não é que não tenha, não tem relevância para você. Eles vão desaparecendo. Não pergunte o que os outros podem fazer por você, mas o que eu posso fazer por mim e pelos outros. Essa é a pergunta que você deve fazer. O que você pode fazer por você mesmo e pelos outros? Não é simplesmente o que os outros podem fazer por você. O que você pode fazer por você? Sabe por quê? Às vezes as pessoas estão esperando que outros façam muito por elas, quando elas mesmas não fazem por elas. As decisões que nós tomamos inteligentes, elas são por nós mesmos. Para nos abençoar. E aí, o que eu posso fazer por mim mesmo, é o que eu posso fazer pelos outros. E pelo reino. Você pode, direta ou indiretamente, servir a muitos. Você pode servir. Você pode contribuir para a vida do próximo, ajudando pessoas. Ajudando pessoas a vencer, curar a dor de pessoas. Quando nós curamos a dor de pessoas, as nossas são curadas. Quando nós levantamos pessoas, nós somos levantados. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Acredite, você pode ser melhor que isso. Você pode, não importa o quão bom você tenha sido, ou até então seja, você pode ser melhor. Você pode fazer mais. Acredite nisso. E basta você olhar e dizer assim, eu posso ser melhor que isso. Diga isso aí. Eu posso ser melhor que isso. Eu posso ser melhor do que eu tenho sido. Em tudo e em todas as áreas. Você pode. E é uma decisão que você toma. Eu serei melhor do que tenho sido. Eu quero ser livre. Sirva. Porque é uma benção. Quem quer ser importante, sirva. Pense nisso. Medite nisso. E ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todos. Quero pedir a tua graça, a tua unção, o teu favor sobre a vida de cada um. Fortaleça cada um. Levante a cada um. Meu Deus, quero pedir uma unção poderosa sobre a vida de cada um. Que a tua graça, unção e favor seja derramada de forma poderosa, gloriosa. Que esse espírito de servo tome conta de cada um. Que sejamos realmente o que o Senhor disse quem quer ser importante, que seja servo. Que possamos ser extraordinários servos para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu peço, é o que eu profetizo e crendo desde já eu lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até a próxima. E até a próxima.